Fala pessoal, beleza? Oi, mamotinhas lindas! Sejam todos muito bem-vindos aqui pra mais um vídeo da nossa série de Ark com Mods, gente. Estamos aqui de novo nessa nossa linda paisagem junto aos nossos queridos bichinhos. Ou mais ou menos os nossos queridos bichinhos, né amor? Um minuto celeste pelo luto. Mais ou menos, mais ou menos. Pois é, gente, vamos lá, vamos explicar o que é que aconteceu. É, o Junior já lançou um vídeo falando sobre isso, algumas outras pessoas aqui do servidor já lançaram. Mas é importante salientar, até porque esse aqui vai ser meio que um marco, né? Um novo ponto na história da série aqui, gente. Então é interessante deixar isso bem claro, galera. Como vocês sabem, a gente tá jogando essa série aqui. Ela tem diversos mods, tudo muito legal no servidorzinho que a gente tá. E o principal mod, assim podemos dizer, é o mod chamado Anunnaki, gente. E esse mod sofreu recentemente uma atualização gigantesca. Podemos comparar como se fosse aquela atualização do Minecraft que mudou o mundo, sabe? Quando você tinha aqueles mundos seus que não ganharam as coisas novas, você teve que deixar aquele mundo e fazer um novo. É mais ou menos a mesma ideia. Só que aqui com os dinossauros, tá? O que aconteceu? Eles reformularam praticamente o mod inteiro, galera. Eles tiraram algumas coisas, colocaram coisas novas. Ficou bem legal. Trouxeram algumas coisas bem legais. Outras, eles ainda tão trabalhando. Mas o que aconteceu foi que os bichos praticamente bugaram e sumiram todos. Não é bem que sumiu, mas a gente teve que sumir com os bichos porque eles não eram mais funcionais, os bichos domados, tá? Então a gente teve que meio que sumir com eles e pegar todos de novo, gente. Sim, esses bichos que vocês tão vendo aqui, com exceção da Cascuda, Cascuda sobrou normal, a Branca das Neves sobrou normal e o Fúria da Noite sobrou normal. Que é uma mão? Sim, a Branca das Neves. Sim, e o Fúria da Noite sobraram normal, até porque a Branca das Neves e o Fúria da Noite são de outros mods. Mas enfim, todos os outros que vocês tão vendo aqui a gente teve que pegar de novo. Até agradeço. Pedrão, valeu, cara. Brigadão pela ajuda aí. O Pedro ajudou a gente a pegar tudo de novo esses bichos aqui, gente. Mas como vocês sabem, a gente procurou ao máximo sim pegar parecido, tipo a Royal e tal. Mas não é 100% possível, né, gente? Como vocês podem ver, alguns bichos aqui são um pouquinho diferentes. Tipo, ó, a gente pegou até uma Tatuzita, mas não pegou uma outra Tatuzinha que era azul. A gente achou um Oreo que era um meio e tal, mas ele tinha um level bom e a gente pegou. Então, muita coisa tá parecida, mas não tá idêntica, gente. São os bichinhos que a gente tinha, os mesmos tipos de bichos, isso com certeza, mas não tá idêntico. Outra coisa, a gente ainda não pegou Lilica, tá? Nem Lilico, porque a gente quer pegar com vocês, a gente quer achar um level máximo aqui. Que vocês devem estar olhando. Exatamente. Lucas, que isso? Os bichos levam mil e pouco. Pois é, gente. Agora a dificuldade do jogo aumentou, tá? Pra vocês terem uma noção, a dificuldade de Ark vai de 0 a 1, sendo 1 a dificuldade mais difícil. O Anunnaki, ele meio que mexia e deixava essa dificuldade em 10. Agora a gente colocou um mod que deixa essa dificuldade em 34, tá? O bagulho aqui é nervoso, gente. Agora tá, nossa, já é nervoso, né? Nossa, agora bagulho aqui. Agora, nossa, tá louco. Enquanto eu termino de explicar, amor, vamos você dar uma explorada no mapa com a galera? Eu não sei que dá aquela aranha aqui ainda, amor. Não sei, vamos pegar os piteiros, que o piteiro é um pouquinho mais... Ó, tipo, por exemplo, o piteiro macho veio verde, a gente chamou ele de Chico Verde, tá? Então, a gente pegou uma fêmea verde também, continua sendo a Chica Verde normalzinha, mas o macho veio Chico Verde. Acho que é o Chico. Vamos dar uma explorada, ver se a gente mostra aqui. Ali, ó, você inclusive tá alurando uma aranha pra cá, eu acho. Eu tô? Uhum, deixa eu ver se eu consigo tretar. Então, gente, os bichos Vanilla, né? Os bichos normazinhos, o cap level deles, o level máximo deles na natureza... Ah, não, é uma aranha paeira aqui, ó. É... É... Mil e oitenta, gente. Isso mesmo, mil e oitenta. Esse é o level dos bichos na natureza normal. Depois eles upam mais 150 levels. Quer dizer, mais o up, quando você pega mais o up, 150 levels. E os bichos B10, essas coisas, é mais alto ainda. A gente já viu bicho aqui de level mais de 2 mil, gente. Então, o bagulho tá insano, o bagulho tá louco. Olha aquela aranha ali, que da hora, gente. Cadê? Você vai te falar? Elite Female Aranhos Morphils. É, uma branca e vermelha? Branca e vermelha é 748. É ela mesma que eu vi. Vira pro lado, piteirinho. Olha ela ali. Olha isso, gente. Que sensacional. Ou seja, tem bichos muito, muito loucos por aqui. Outro que a gente não pegou de novo foi o nosso Carno, porque ele era chamado de Pink. E ele era todo caricato, bonitão. E eu acho que eles mudaram a coloração. Não sei se, mas se os Carnos estão com aquelas colorações mó legalzonas. Então, se a gente achar um rosinha, a gente pega. Se a gente não achar, depois a gente pega um outro e dá um outro nominho pra ele. Então, beleza, gente. Tamo resolvido? É mais ou menos isso que aconteceu por aqui. Não foi nenhuma perda, nada. Já recuperamos mais ou menos tudo que a gente tinha. Os outros mods estão todos normaizinhos. E foi isso que aconteceu. O que eu quero fazer agora? Olha, Amar. Pode falar. Mudanças são legais. Os caras se atrapalharam um pouquinho, galera. É, podemos dizer que eles se empolgaram um pouco, né? Né? E mexeram em coisa que talvez não fosse pra mexer. Fizeram umas bananadas ali. Mas ok, a gente conseguiu resolver. Tá super legal. Demos até uma melhorada. Tem mods novos aqui, gente. Tem um mod de pet. É uns bebezinhos pet que ficam andando seguindo você. Muito legal. Sim, depois a gente vai mexer com eles. Enfim, a jornada continua, galera. Muita coisa ainda pra fazer por aqui, tá? E é meio que um recomeço sem ser. Tipo, a gente começa de novo. Pegou todos os bichos daqui. Mas continua mais ou menos do mesmo ponto. Pra vocês não muda nada. O que eu quero fazer agora, gente? Eu quero dar uma pequena sobrevoada pelo mapa. Eu quero ver se eu acho uns bichos loucos, cara. Vamos dar uma sobrevoada pelo mapa. Eu vou sobrevoar pelo mapa, gente. Se eu achar algum bicho bem legal pra mostrar pra vocês. Tipo aquela aranha. Só pra exemplificar as coisas. Eu volto e mostro pra vocês. Pra vocês verem como o negócio tá louco. O barato tá louco. Não, o barato tá muito louco. Ó, peraí. Tô vendo uma coisa brilhante aqui já. Vamos mostrar uma coisa? Pode, pode. Não tá tranquilo, não tá favorável, gente. Não, não tá tranquilo, não tá favorável, gente. Não tá tranquilo, não tá favorável. Ainda começa a chover, só pra ajudar. Se eu fizesse parar de chover... Não, né? Não, não. Não, não funcionou. Mas enfim, vamos procurar aqui, ver se a gente acha alguma coisa da hora. E eu já mostro pra vocês, gente. E um exemplo, um exemplo bem legal de bicho legal, gente. É esse aqui, aqui embaixo de mim, tá? Que eu vou tentar mostrar. Um sapão, um belzebufo. Cara, é muito difícil, é muito difícil. Peraí. Um belzebufo B10, tá? B10, ele é B10. Deixa eu pausar. Pausa aí, meu raptor lindo, maravilhoso. O que que tá acontecendo aqui? Velho, um belzebufo B10. Cadê? Cadê? Usa o negócio aqui, rapazão. Tá difícil. Ah, ele foi pro meio da água. Ele tá ali. Um belzebufo B10, gente. Ele é level 910. Azul, lindo, maravilhoso. Porque ele é um B10 de... E aquele outro ali, o quê? De água. Porque ele é um B10 de... Ah, outro B10 aqui, 700 e pouco. Ai, 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 ai. Piteiro. Piteiro. Não, não me deixe na mão. Fora. Nossa, eu vou de matar uma mosca aqui, level 408. Pronto. Eu tô um pouco forte, né? Tô um pouco forte com os meus equipamentos aqui. E como vocês podem ver, gente, agora bicho level 130. É como se fosse, sei lá, um bicho level 20. Entendeu? Ele é relativamente fraco. Ah, amor. Achei um B10, um gigante piteco. Aqui, gente. Olha que sensacional. Olha que coisa mais linda, gente. Olha que coisa mais linda. Eu acho que a casa do meu piteiro vai ficar na frente. Ali. Ali. Vai dar pra mostrar. Cara, ele é muito, muito rápido. É muito difícil de mostrar com essa lunetinha. Você se perde demais com essa lunetinha, cara. Mas olha aqui, gente. Olha que coisa da hora. Tem dois B10 Beuzebufo aqui pra gente. E agora, gente. Tá muito mais difícil de domar os bichos, inclusive. Porque o torporo tá caindo mais rápido. E as flechas tão bem mais caras de serem feitas, tá? Então a coisa tá bem mais hardcore. Nossa, ele é muito rápido na água, velho. Ele é muito rápido na água. Olha isso. Cara. Nossa. Nossa. Deixa eu ver. Será que eu tento tretar com ele? Tretar? Você tá domando. Passive. Não, é. Domar, claro. Tretar pra domar. Não é tretar pra fazer outra coisa. Não. Cadê ele? Olha ele. Olha que coisa mais sensacional, gente. Pior que eu tô sem flecha. Eu tenho só três flechas. Olha isso. Mano, ele é muito lindo. Ele é muito lindo. Rola se eu der paicada nele. O problema é que se eu der paicada nele... Essa é lançada, no caso. Porque essa minha lança é de todo mundo. Ele não vai vir sem fome, né? Ele vai vir com fome normal e tal. Não vai vir com a fome vazia. E deve demorar um tantão pra eu conseguir pegar ele. Eu não sei, gente. Eu não sei se eu treto com ele ou não aqui. Eu acho que eu vou tentar. Olha isso. Olha isso. Nossa. Mano, é muito bonito, gente. É muito bonito. Amor. Oi. Você não consegue ver se a gente tem mais flecha de torpor aí? Ou tentava trazer pra mim? Porque agora mudou a receita dela, tá? Agora mudou a receita dessa flecha. E ela tá bem mais complicada de ser feita. Vou dar uma zoiada lá em casa. Pois é. Mas, gente. Vocês viram que o negócio tá da hora, né? Como o negócio tá da hora. Ah, eu vi um Megaptec da hora B10-952. Sério? Aham. Que da hora. Que ele vermelhou lá. Eles aumentaram a chance também de spawnar esses bichos. Então, agora tem mais desses bichos pelo mundo. Por isso que tá tão fácil. Tão fácil não, né? Mas tá mais fácil de achar. Tá tão da hora, assim, de achar. O cara é muito bom. É, pessoal. O bagulho aqui tá louco. Cara, essa aranha ainda tá andando aqui. Sério. Eu vou pegar ela depois. Gente, eu não vou resistir. Mas é, pessoal. Como vocês podem ver, o bagulho tá louco. O bagulho tá muito, muito louco. Outra coisinha só que eu queria mostrar é que o mod do castelo, ele atualizou. Como vocês podem ver, deu uma mudadinha na textura. Eles deixaram a textura um pouco mais parecida, um pouco mais legal. Só a janela, que ainda não tá muito certinha. Ela tá melhor do que tava, mas ainda não tá muito certinha. Principalmente de longe. De longe, você percebe que ela não tá tão certinha. Mas eu gostei da nova textura. Ela fica meio que saliente agora, né? Ela fica essas pedras mais... Sei lá. Salientes. É a palavra. É a lisão, né? É a lisão. Agora ela fica um pouco mais saliente. Eu gostei. Eu achei interessante. Só falta eles terminarem o trabalho e mesclar com todos. Daqui dá pra ver bem que a textura ainda não tá combinando perfeitamente. Mas tá legal. Eu gostei bastante, gente. De qualquer forma, é isso. Então, tá tudo arrumado aqui no nosso servidor. Gente, tá tudo certo. Essa semana aqui ainda a gente volta com os episódios normais de Ark aqui pra vocês. Belezinha, gente? Então é isso. Eu também também já edime que tava com medo da roubeca as coisas, né, galera? Vai que eu faço as coisas. Vai que é necessário, né? Enfim. Então é isso, galera. Se vocês gostaram, deixa aquele like de vocês aí embaixo. É claro. Vamos continuar aqui acompanhando a série. Que como a gente sempre fala, tem muita coisa ainda pra acontecer. Um grande abraço pra todos vocês, gente. Falows. E fui. Isso aí, galera. Um grande beijo. Uma mãe vai ter que reaprender a pegadina agora. Com toda certeza, amor. Vamos ter que reaprender muita coisa. Vai ser muito legal. Então falou, gente. Fui. Tchau. 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 Obrigado.